Tente passar pelo que estou passando Tente apagar esse teu novo engano Tente me amar, pois estou te amando Bem-vindo, 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 se te amo Tente usar na roupa que estou passando Tente esquecer em que eu não estou Arranja algum sangue, escreva no pano Apera uma pedra, te amo, te amo Arranja a camisa, enxugue meu canto Como prova de amor, mas em teu novo canto E escreva num quadro em palavras gigantes Apera uma negra, te amo, te amo Apera uma negra, te amo, te amo Tente entender tudo mais sobre o sexo Apera uma negra, te amo, te amo Apera uma negra, te amo, te amo, te amo Tente passar pelo que estou passando Tente apagar esse teu novo engano Tente amar, pois estou te amando Apera uma negra, te amo, te amo Tente usar na roupa que estou passando Tente esquecer em que eu não estou Apera uma negra, te amo, te amo Arranja algum sangue, escreva no pano Apera vai sebrar, te amo, te amo Rasgue a camisa Enxugue meu pranto Como prova de amor Mostre meu novo canto Então escreva num quadro Em palavras de canto A peça negra De ouro de alma Desde que eu desco Mais Até que eu desco Então peça meu livro Que ele é Deus de impresso Então se fere das coisas Sem arrejando A peça negra Se te ama Ah, baby, eu te amo Vencei Se te ama Ah, baby, eu te amo Vencei Se te ama Baby, eu te amo Vencei Se te ama Vencei Se te ama Vencei Se te ama Vencei Vencei